O 7? Vamos Deportivo! Bora Deportivo! Sabe que no esporte da sorte você se diverte até... Que graça! Teste sua sorte! A partir de um real! E ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado! E você é atendido por pessoas, não por robôs! Quem experimenta não esquece! Esportes da sorte é muito mais que bet! Chegou o lance de sorte! O lance que pode te deixar milionário! Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos! Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus! Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance! Olá, amigos ligados aqui na Futebol 7 Brasil! Vamos para mais um grande jogo da Nordeste Cup em 2024! Que reúne os gigantes da região Nordeste do país! Vamos acompanhar Deportivo Alagoano e Aposta Ganha! Eu sou Max e David e vamos juntos nessa emoção! Você que já vem acompanhando aí pra você imagens da Arena Ouro Preto e Maceió em Alagoas! 29 graus a temperatura ambiente e sensação térmica de 35! A probabilidade de chuva de 40%! A umidade relativa do ar de 75%! Os ventos estão a 18 km por hora! Esse é o jogo que você vai acompanhar junto com a gente! Prazer! Eu sou Max e David e vamos juntos nessa emoção! Pra você que está acompanhando a partida agora as emoções da Nordeste Cup nessa temporada 2024! Momentos finais para o início da partida! Vamos para o primeiro de 25 minutos! Conversa com os capitães acontecendo nesse exato instante pelo árbitro do jogo! Quem apita o jogo é Carlos Eloy! Pra você que nos acompanha! Desde já você pode participar com a gente na nossa arquibancada virtual! Fica à vontade para interagir na nossa transmissão! Saída de jogo favorável à equipe da Aposta Ganha! Flávio vai dar o primeiro pontapé nesta partida! O árbitro vai autorizar o início do jogo! Vamos para o primeiro de 25 minutos! Autoriza o árbitro! Bola golando começa pra você! Deportiva Lagoana e Aposta Ganha! Mais um grande jogo pra você da Nordeste Cup neste ano de 2024! Victor Rafael! Bola jogada novamente, jogada no campo ofensivo! Tentou fazer o toque, tentou bater na boca do gol! Espalma o goleiro! Quase sai o primeiro gol do jogo com 20 segundos! Vem cobrança agora do lateral! Movimentação é forte lá pra dentro da área! O toque mais atrás! Tentou cruzamento! Tira a marcação! Novo lateral! Roninho! Ei, CRB! Cobrança feita pra entrada da área! Tira a marcação de qualquer maneira! Afastou o perigo dali! O Alex! Lateral cobrado! Levantamento feito pra área! Corte de cabeça aconteceu! A bola volta pra equipe do Deportivo Lagoano! Girou bonito pra sempre! O jogo, Felipe! O domínio aqui não foi legal do Ezequias! Pivô da equipe! Futebol 7 Brasil! A casa dos gigantes! Eu sou o Maxi David e você tá curtindo comigo o Deportivo Lagoano e aposta ganha! Olha a bola voltando pra Flávio! Flávio chegou, tocou, boa bola, chiclete pra Flávio novamente! Na quina da área tentou, rodopiou, perdeu, voltou! Afasta o perigo! Tenta sair pro jogo por ali! O Denis fica difícil! Marcação apertou! Denis ganha! Parcialmente! Toca atrás! Chiclete! Tentou levantar pra boca do Gorondeu! Prefiro sair tocando do Terreno agora! Roninho! Alagoanos contra Pernambucanos nessa partida! Ailton! Victor Rafael! Chegou o Denis pra cima dele! Pediram falta! E a bola sai pela linha de lado! Vibra o Denis! Lateral pro time da aposta ganha! Roninho! Mata no peito pra no Terreno da Tratos! A bola recuperação pra equipe do Deportivo Alagoano! Tenta passar a Ezequias! Denis tá dentro da área! A bola fica com o time da aposta ganha! Aí a bola vai sendo dominada novamente no campo de retaguarda! Tenta sair pro jogo! Denis pressionou! Victor Rafael com calma, com tranquilidade! Abra o jogo! Vai descendo o time da aposta ganha! Olha aí a bola tocada de novo no meio! Tensão! Victor Rafael! O goleiro espalmou! Voltou! Afastou o perigo da marcação! O goleiro tirou de manchete e acabou dando rebote! E agora o jogo tá parado! Tava sentindo ali o jogador do Deportivo Alagoano! Três minutos do primeiro tempo! É uma transmissão ao vivo pra você da Futebol 7 Brasil a Nordeste de Campo em evidência! A fase de grupos que vai acontecendo nesse dia de hoje! Amanhã já tem fase eliminatória! Vai ter repescagem! Tem oitavas, tem oitavas, tem quartas, tem semifinal! E vem chegando! Olha a bola descendo, tocada na queda da tensão! Sobrou! Perdeu! O gol mais feito do ano! Perdeu o David! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes! Impressionante! Não tinha ninguém! Ele, a bola e o gol! Perdeu! Victor Rafael, Ailton, Chiclete! Vamos chegando aos 4 minutos nesse primeiro tempo! 0x0 Deportivo Alagoano em aposta ganha! David, Ailton! Passou pelo meio, tentou, fez a proteção Flávio! Volta a jogada no campo de queda da guarda! Começa tudo outra vez a equipe da aposta ganha! Lançamento no ponto futuro! Perde a bola para a equipe do Deportivo Alagoano! Flávio, por baixo foi tomado! Roninho, desvia, a bola sai lateral! Lateral cobrado! Tentou, movimentou, a bola sai! Fica com a equipe da aposta ganha! Roninho, ganhou a bola, tira de lá a marcação! Vai para a cobrança, o lateral Roninho! Flávio! Jogada a bola de novo no campo de queda da guarda! Começa tudo outra vez a bola no pé do Chiclete! Avançou! Tocou curtinho! Volta a jogada! Fez sinal, apontou, avisou, acenou, Roninho! 5 do primeiro tempo! Olha a bola no pé do Chiclete lá do outro lado! Procurou, brecha na quila da área! Rolou para dentro da área! Saiu o goleiro para ficar com a bola! A Nordeste Cup de Futebol 7, que é a maior competição de Futebol 7 do Nordeste! É um evento que conta com a participação de gigantes da modalidade na região! E ela vai sendo disputada por 26 equipes! 21 masculinas, 5 femininas! Os jogos acontecendo de hoje até domingo, na Arena Ouro Preto, na cidade de Maceió, capital da Lagoas! São 3 campos e 100% dos jogos transmitidos ao vivo pela Futebol 7 Brasil, que você pode acompanhar na F7 TV Play e na TNN Sports! O time da aposta ganha nos últimos 25 jogos, 17 vitórias, 5 empates e 3 derrotas! Olha o chute no pau do poço de cima! Tem escanteio! Chiclete! Tira de lá o Alex! O time da aposta ganha, marcou 107 gols e sofreu 46! Levantamento, cabeçada, sobrou o gol! Gol! Da aposta ganha! Flávio! Flávio marca o seu primeiro gol de forma oficial em campeonatos com a camisa da aposta ganha! Flávio! Um para a aposta ganha, zero para o Deportivo Alagoano! Olha a bola trabalhada novamente saindo pela última linha! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes! Lá vem o time da aposta ganha, pintou o segundo, o goleiro defendeu! A bola vai sendo jogada novamente no campo de retaguarda, a bola no pé do Flávio, autor do único gol até aqui! Vai vencendo o time da aposta ganha até o momento! Deportivo Alagoano pressiona a marcação, Ailton! Roninho, meio que chamando a responsabilidade pelo fato de já conhecer os atalhos! Flávio tocou de calcanhar, pintou o segundo gol! Não deu certo ali o lance para o Pepe Alagoano! É outro que também conhece muito bem, viu? Arena Ouro Preto! Oito minutos para você do primeiro tempo! Roninho para a cobrança de escanteio! Bola tocada mais atrás, repare a presença de público para acompanhar esse jogo! Jogo muito aguardado pelo torcedor do Deportivo Alagoano e também do aposta ganha! Vai vencendo por enquanto pelo placar de 1x0! Lateral para o time do Deportivo Alagoano! Bola tocada curtinha! E aí tu serve para o Júlio Galeguinho, volta a jogada agora no pé do goleirão! Faz o toque agora para o lado de lá! Tenta passar pelo corredor, Roninho fez a proteção, ganha a bola no vazio! A equipe da aposta ganha, vem com o Flávio! Olha o chute! Espalma o goleiro! Galeguinho contra a Chiclete! E no pegado o Flávio bateu, defendeu o goleiro de novo! Salva o goleiro do time do Deportivo Alagoano por duas vezes consecutivas! Cobrança de lateral, Roninho! Tira a marcação do Deportivo Alagoano, a bola voltando! Ganha a bola de novo no campo de retaguarda e vem chegando mais gente para acompanhar esse jogo! Bola tocada novamente no campo de retaguarda, procurou, marcação apertou, atenção! Tocou para Flávio, bateu e é gol! Gol! Da aposta ganha! Flávio de novo! No desarme que aconteceu do lado de lá, ele mostra o escudo, beija a camisa! Flávio! Dois para a aposta ganha, zero para o Deportivo Alagoano! Olha a chance! Tocou na boca do gol, pintou o primeiro, defendeu o Ailton! Voltou o repote! Desvando a marcação, cabeçada, bola sai para fora! Pepe Alagoano complementou! Sente o goleiro! Para você entender o regulamento da competição, no masculino a primeira fase são sete grupos com três equipes cada! Classificando para as oitavas de final, o primeiro colocado de cada grupo, de forma direta e os quatro melhores segundos colocados! Está vencendo o time da aposta ganha, equipe de futebol sete da cidade de Toritama, do Agreste do Estado Pernambucano! Olha aí, jogou, cruzamento na boca do gol, bateu em cima na marcação! A bola acaba saindo pela linha de fundo, ganha o escanteio novamente, equipe do Deportivo Alagoano, preferiu retroceder o jogo! Bola tocada mais atrás, tenta a abertura novamente para o campo ofensivo, aí você vai vendo o domínio do Galeguinho! Tocando a bola no pé do goleirão que vem participar do jogo agora! 2 a 0 está vencendo o time da aposta, ganha dois gols de Flávio! Levantamento feito por ataque, a marcação não chegou do Chiclete, atenção! Denis no fundo! Afasta Victor Rafael, a bola voltou, já tinha saído, escanteio! Escanteio para o time do Deportivo Alagoano! Bola jogada novamente, jogada no campo de retaguarda, porém não estava valendo nada! Acaba comentando a violação, esse gol também não vale! E a bola para o time da aposta, ganha! Vamos chegar na metade do primeiro tempo, está vencendo por 2 a 0! Bola jogada no campo ofensivo, tira a marcação, voltou o Flávio calmamente para o passe errado, lá vem Galeguinho! Fintou, tocou! Teve desvio! Bem escanteio, pediu desculpas o Flávio! Levantamento foi feito, agora um pouco mais atrás! Trabalhando! Passa do Felipe, volta a bola de novo no campo de retaguarda! Entrega novamente no pé do goleirão! Quase que erra o passe! Teve que lançar a bola para o campo de ataque! Toque de cabeça! Do Flávio! É bola para a equipe do Deportivo Alagoano, cobrança de lateral, Manteiga! Jogou mais atrás, acabou perdendo novamente o domínio da bola, lateral para a equipe da aposta, ganha! 13 minutos, primeiro tempo! 2 a 0 está vencendo o time da aposta, ganha! Ailton para Roninho! Ailton! Passou pelo corredor, bonito, vem chegando no ataque, atenção, Victor Rafael! Marcação dobrou, tomou a bola e colocou entre as pernas, vem chegando o galeguinho para fora do gol! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes! Sai do jogo o Flávio! Vai descansar um pouco, começa a rodar o time! O técnico da aposta ganha! Vem chegando por ali, a bola tocada novamente agora no campo de retaguarda, tentou a abertura, conseguiu uma atada no peito bonito, agora boa jogada no terreno, vendendo o trato, usa a bola nos agitos ofensivos! Ganha a lateral! Tocada a bola! Cris! Boa jogada, galeguinho devolveu para o Cris, olha a chance! Bola sai pela linha de lado e lateral! Vem tentando, galeguinho perde a bola, fica para o time da aposta, ganha! Já está parado o jogo, pinta o cartão amarelo! Para o jogador do Deportivo Alagoano! Roninho! Preferiu forçar no corredor, tem gente no meio se espalhando! Boa jogada na cara do gol, atenção desviou, bola sobrou, bateu para fora do gol! Era a chance do David! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes! Rafinha também está em quadro no time da aposta, ganha! Outro ex-CRB! E aí, pinta a primeira parada técnica do jogo! Explicando aqui para o torcedor que também está nos acompanhando com relação à repescagem do campeonato! A repescagem, ela vai ser disputada pelos demais clubes que não se classificaram! Vai ter um sorteio para os confrontos, sendo que não poderá repetir o confronto da primeira fase na repescagem! Você vai vendo a parada técnica da equipe da aposta ganha e quando tem parada técnica, eu falo para você que vem aí a Copa do Brasil de Futebol 7! Com todos os gigantes do Futebol 7 do país entre os dias 30 de maio e 2 de junho no Rio de Janeiro! Você também pode participar! Acesse agora www.futebol7brasil.com.br Inscreva sua equipe! O jogo vai ter o seu reinício! O jogo vai ter o seu reinício! Já já eu dou uma passadinha na arquibancada virtual, torcedor que está se ligando com a gente, muito obrigado pela audiência! Bora tocar da periquinha do Deportivo Alagoano! Desarme foi feito pelo Victor Rafael, mas não foi suficiente para ficar com a bola! 17 minutos para você no primeiro tempo! Abraçando aqui o Gabriel Gemili, também nos acompanhando! Douglas Lucas torcendo pela aposta ganha! Abraçando o grande Elzio! Lá em Toritama, também nos acompanhando! Valeu pela audiência! William Euler! Também o nosso amigão William Euler está acompanhando a transmissão! Valeu meu querido! Forte abraço para você! É a galera aqui na arquibancada virtual ligadinha conosco! Bola tocada novamente agora no campo de retaguarda! Tenda abertura do campo, ofensivo, desvio da marcação, mata no peito, botou no tecno, deu trato, usa a bola, teve desvio! Deita agora no lado de lá! Pedir a saída, não houve! David, Roninho! Bola movimentada pela equipe da aposta ganha! Vamos chegando aos 18 minutinhos do primeiro tempo! Roninho! Ailton! Lançamento feito para o ataque, não chega ninguém! A bola vai pela última linha! Futebol! Sete Brasil, a casa dos gigantes! Olha aí o David! Chegou! Boa bola! Atenção! Caiu Rafinha! Pediu falta! Falta marcada! Pinta amarelo! Pinta o cartão amarelo para o jogador do Deportivo Alagoano! Se não me falha a visão, é o camisa 3, o Alex, que toma cartão amarelo e entra, nesse momento, o camisa número 15, o Rafinha do Deportivo Alagoano! Vai ser otimizado a cobrança de infração! Vamos chegando aos 19 minutos do primeiro tempo! O Goan está por ali, tem dois jogadores na frente da bola, justamente para que ninguém da Bagueira veja ou qualquer atleta da equipe do Deportivo Alagoano! Atenção! Partiu! Bateu o David em cima da marcação, voltou o rebote e isolou! Futebol! Sete Brasil, a casa dos gigantes! Bola erguida novamente agora no campo de ataque! Tira, afasta o perigo dali! Bola volta agora na reta guarda para o Deportivo Alagoano, que começa tudo novamente! Lembrando que a equipe da aposta ganha já vinha de vitória, hein? Venceu o Atlético Praia por 3 a 1! Um gol do Pepe Alagoano, um gol do David e um gol do Chiclete! Olha a bola sendo jogada no campo de ataque, deitou na boca do gol, pega firme o goleiro! Portanto, vai ficando com a liderança do grupo, o time da aposta ganha! Vai chegando a sua segunda vitória! Vai mantendo a sua invencibilidade! Olha aí, Ailton! Bola matada no peito, tirou dali, voltou o rebote, bateu no gol, desviou! Vai sobrar! Bola para a equipe do time da aposta ganha! Olha aí, chegou cabeçada para fora do gol! Futebol Sete Brasil, a casa dos gigantes! Lembrando ao torcedor que a grande final vai ser disputada em data e cidade, que a Futebol Sete vai definir! Chegando, vai bater para a boca do gol! Ailton defendeu! Ailton! Chute perigoso, pancadaça do atleta do Deportivo Alagoano! Olha aí! E aproveitando para informar o torcedor, os clubes que chegarem na final terão a viagem paga pela Futebol Sete Brasil! Vem trabalhando o bola da equipe do Deportivo Alagoano! O time da aposta ganha, que quer fazer uma boa campanha nessa fase de grupos e ir em busca do tão sonhado título! Vai conquistando, né? Vai conquistando até o momento! A sua segunda vitória, esse é o quinto gol marcado pelo time da aposta ganha no campeonato! Os dois do Flávio, são os dois primeiros dele na competição, se tornam um artilheiro da equipe no campeonato até o momento! A aposta ganha tem cinco gols marcados e um sofrido! E agora tem falta para o Deportivo Alagoano! Cobrança da falta, Bruno César está por ali! Três jogadores na barreira! Finalzinho do primeiro tempo, se aproxima autorizado para a batida! Futebol Sete Brasil, a casa dos gigantes! Chegou! Boa bola! No ataque já tem! A bola já tinha saído na sequência! Vai tentar, toca atrás! Volta a bola para o time da aposta ganha! O time do Deportivo Alagoano que também jogou a Nordeste em campo de 2022! Tentou, tocou, boa bola no campo ofensivo, trabalhou o Juan! Atenção, levantamento feito na boca do gol! Olha a cabeçada, tirou a marcação! Olha a volta para o Deportivo Alagoano! Toque agora curtinho, não deu certo a jogada do Denis, lá vem contra a golpe, agora o time da aposta ganha já perde a bola! Tabelou, bonito, chegou, tocou de calcanhar para ninguém! Lá vem a aposta ganha novamente agora para o ataque, atenção! Boa bola tocado agora no pé do David, quem sabe o gol dele agora, atenção! Foi lá, ajeitou, caiu, voltou, Rafinha bateu! Não vale! E valeu sim! Gol! Da aposta ganha! O árbitro sinalizou que não houve falta! Rafinha chegou, complementou, mandou para o fundo da rede! Aposta ganha 3! Deportivo Alagoano sim, valeu e valeu sim o gol! O árbitro sinalizou que não houve falta! E depois ele confirmou o gol! 3x0 aposta ganha! Vamos chegando ao finalzinho da primeira etapa! Olha aí a confusão para o lado do Deportivo Alagoano, ganhou o David, a bola pintou o quarto gol, pintou o quarto gol, caiu! Eu tive a impressão do árbitro ter marcado o pênalti! Cartão amarelo, o time da aposta ganha deve ter! Uma ótima chance! Foi falta, hein? Foi falta! Há um passo da área! Há um passo da área! Tempo técnico solicitado! E quando tem parada técnica eu falo para você que vem aí a Copa do Brasil de Futebol 7 com todos os gigantes do Futebol 7 do país entre os dias 30 de maio e 2 de junho no Rio de Janeiro! Você também pode participar! Acesse agora www.futebol7brasil.com.br Inscreva a sua equipe! Deixa eu dar uma passadinha aqui na arquibancada virtual, torcedor ligado com a gente! Abraçando aqui o Fernando Christian, também nos acompanhando! E o Victor Felipe, também ligadinho aqui na nossa transmissão! Para você que chegou agora! Está 3 a 0 o placar do jogo, dois gols do Flávio e um do Rafinha! Está vencendo por 3 a 0! A equipe da aposta ganha contra o Deportivo Alagoano! L snares do Flávio e um do Flávio e um dopro! little to how that she said! L 차ial! Deixando o Flávio e um do Flávio e um do poque pachado! Ofrá do Flávio e um do Flávio e um do Flávio e um do Flávio ou um do Flávio e um do Flávio! A Redação do Flávio e um do Flávio e um do Flávio e um do Flávio e um do Flávio ao Flávio ao Flávio de Futebol 20. As tortas ganhadas delícias do Flávio e um do Flávio e um do Flávio em Строpebol 7 do Flávio e um do Flávio e um do Flávio ao fundo. Aí você vai vendo a parada técnica do lado da aposta ganha Lá vem a cobrança da falta Autorizado, o Juan bateu em cima do marcador, voltou, rebote Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Vai acabando o primeiro tempo da partida Aposta ganha vencendo 3x0, corte de cabeça bola na mão de Ailton Alto goleiro do tipo da aposta ganha Como também é alto goleiro do Deportivo Alagoano Termina o primeiro tempo 3 para a aposta ganha 2 do Flávio, 1 do Rafinha, 0 para o Deportivo Alagoano Abraçando aqui o Joab e José também nos acompanhando Valeu pela audiência de todo mundo na arquibancada virtual Já já estaremos de volta para todo o segundo tempo Fique ligado, voltamos já Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Muito bem. Vai começar o segundo tempo de jogo para você que está ligado conosco. Autoriza. O árbitro bola rolando para o segundo tempo. Carlos Eloy. Autoriza a saída para a etapa final. 3 a 0 o placar do jogo para você que nos acompanha aposta ganha, está vencendo, chegando a sua segunda vitória consecutiva na Nordeste em Camp, a bola acaba sendo agora pela linha de lado, arremesso lateral na sequência bola trabalhada novamente agora no campo de retaguarda pela equipe do Deportivo Alagoano já estamos ao meio minuto da etapa final, está aí o goleirão dominando a bola no campo de retaguarda tentando arranjar espaços para a sua equipe bola tocada na retaguarda quase que toma ali o Rafinha trabalhou de novo no campo de retaguarda fez o passo, chegou na boca do gol tiro dali, lá vem a equipe do aposta ganha, belo passo agora curtiu para Rafinha, pode atirar para a boca do gol isolou, futebol 7 Brasil, La Casa dos Gigantes lá vem a cobrança da falta para a equipe do Deportivo Alagoano três jogadores da Bagueira autorizado atenção, rolou atrás, encheu o pé, bateu por cima do gol futebol, 7 Brasil, La Casa dos Gigantes olha o levantamento chiclete acompanhou, marcou bem, não houve falta a bola sai lateral olha a bola sendo trabalhada novamente agora pela equipe do Deportivo Alagoano no sépia da linha de fundo posse de bola para o tio da aposta ganha futebol, 7 Brasil, La Casa dos Gigantes lá vem o time do Deportivo Alagoano passou novamente por todo mundo futebol, 7 Brasil, La Casa dos Gigantes lateral tentou o toquezinho de cabeça afasta a marcação dali era o Bruno César chegou, encheu o pé bateu, pegou o goleiro trabalhou e a bola vai sendo dominada chegou, girou tentou ganha a equipe da aposta ganha faz o giro volta a jogada no campo de retaguarda 3 minutos do segundo tempo 3 a 0 está vencendo a aposta ganha toque no meio conseguiu arranjar o passe não deu certo por ali levantamento foi feito a bola vai saindo pela linha de fundo ganha escanteio o time do Deportivo Alagoano vai para a cobrança o Bruninho já saiu tocando tem pressa olha a bola trabalhada Bruno César futebol, 7 Brasil a casa dos gigantes levantamento feito na boca do gol bola volta o Bruninho da aposta ganha no momento que começa a cair uma água em Maceió olha o chute o goleiro defendeu voltou rebate a tira dali nós apontávamos dessa possibilidade de cair a chuva no final da tarde e assim vai se provando bola tocada novamente na retaguarda Cris no pé do goleiro chove, chove forte Maceió a essa altura vem o time da aposta ganha a bola tenta passar para o campo ofensivo no corredor marcação chegou junto do Luanzinho bola sai em lateral vem chegando por ali tira a marcação voltou o Caibalti bateu para o gol mandou para fora futebol no 7 Brasil lá a casa dos gigantes o Caibalti Olha aí o chute, defendeu o goleiro Mas porém não estava valendo nada A bola já tinha saído Estamos com 5 minutos Da etapa final Bola para o time do Deportivo Alagoano Sai em lateral para o time da Aposta Ganha A bola vai correndo muito mais agora Para a Aposta Ganha Para a comissão técnica do time da Aposta Ganha O time vai para exercer a função de protagonista no campeonato Toque de cabeça, a bola volta agora no campo ofensivo Tentou, levantou Corte de cabeça novamente Pouca bola no terreno agora Matou no peito, deu tratos Juan abriu do outro lado Olha aí a chance por cima do gol Rafinha Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Vem embora O que é que ele falou? Vem embora O que é que ele falou? Ele está só batando Vamos para o rio Cadá um do seu Bora, fora Falta marcada E pinta o cartão amarelo Para o jogador da Aposta Ganha Vai voltando Roninho para o jogo Lá vem a cobrança da falta Autorizado o chute Foi bem o goleiro Marcação também chegou junto lá Presente lá dentro da área Olha aí o Roninho recuperando a bola A bola vai pela lateral Lateral para o time da Aposta Ganha Agora a chuva Vai dando uma trégua Vai diminuindo a sua força Bola tocada novamente Jogada no campo de reta Guarda Tentou Trabalhou Está parado o jogo A impressão que ficou É que houve uma irregularidade ali no lance No momento do quique da bola Portanto é falta para o time da Aposta Ganha Vai ser autorizado a cobrança da falta Três jogadores na barreira Autorizado o óleo Olha a pancada Gol Da Aposta Ganha É o Tinho O moço da Bahia é o Tinho O baiano faz o primeiro gol dele em competições pela camisa da Aposta Ganha Foi bem o fixo, bateu bem Marca o quarto gol, camisa três Aposta Ganha tem quatro Deportivo Alagoano não tem nada Bola tocada novamente agora no campo ofensivo Tentou para ali Atenção está no meio Vai tirar para a boca do gol Bola subiu Na chance do Rafinha do Deportivo Alagoano Ficou sentindo na sequência do lance Com o Roninho É chamado atendimento Futebol 7 Brasil La Casa dos Gigantes O Ar lire O gin Onde ou o Onde cases Ondeinking Olha aí a chance para a aposta Ganha a bola do Rafinha Vai para fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes O time do Deportivo Alagoano Em Alagoas Vamos ver só esse chute Ailton foi bem Fez a defesa do goleiro Rafinha Sai do jogo Levantamento feito para o ataque Flávio tentava chegar o goleiro Dá o chutão e afasta o perigo dali O goleiro do Deportivo Alagoano Deportivo Alagoano em Alagoas Vem de 20 vitórias 5 empates e 10 derrotas 152 gols marcados E 112 gols sofridos Saldo de 40 Em território alagoano Torcedor na arquibancada virtual Também está participando da transmissão Rodrigo Albuquerque está em vitória de Santos Não estão curtindo a transmissão Valeu pela audiência Roninho passando a bola no meio Pepe Alagoano Boa jogada Pintou o quinto gol A bola vai para fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Essa aqui é a primeira competição do ano Para o time da aposta ganha Levantamento foi feito para a boca do gol Tentava raspar de cabeça A bola vai saindo pela linha de lado A competição estadual Que é a Taça Pernambuco Só começa em abril Portanto essa é a primeira competição De 2024 da aposta ganha Flávio domina A bola vem chegando de novo Agora a linha de fundo do comando Ganha Alex Toca com Galeguinho Já parte para o ataque Passou pelo Juan Passou pelo Weltinho Chegou na queda da atenção Pintão primeiro Travado pelo Juaninho Que vibra muito Já já para você Tem mais um jogo Tem Vila Real e Bendito Vila Real vem de derrota O Bendito já venceu Olha só o levantamento na boca do gol Subiu a marcação Não está valendo mais nada A bola é do time da aposta ganha Você conferindo com a gente A fase de grupos Bola tocada novamente Agora no campo de retaguarda Pela equipe da aposta ganha Com a Hilton Bola do meio Boa jogada no fundo Atenção Flávio dominou Olha aí Quase que era gol contra Conseguiu dominar a tempo Para evitar O quinto gol Flávio Olha só que finta bonita Desconcertante Flávio chegou no fundo Batindo a marcação Cobrança do lateral Pepe Alagoano Escorregou A bola volta para o time Do Deportivo Alagoano Tentou para ali Acaba saindo pela linha de lado Entra Bacas No jogo do Deportivo Alagoano Bacas Está em quadra Galeguinho É um dos jogadores De maior minutagem Na equipe do Deportivo Alagoano Cobrança do lateral Já foi feita A bola voltou Matou no peito Vai bater para o gol Foi prensado Travado Bloqueado Não conseguiu fazer o gol Bola tocada novamente No campo de retaguarda Abertura de novo pelo meio Perdeu Lá vem Aposta ganha Tocou no campo de ataque Protegeu o Alex Antes da chegada De Stevens Stevens que já passou Pelo Zitrone E também Pela Pela revelação De Caruaru Inclusive ele fez gol Na final do Pernambucano De 2021 Contra a BetSport Ele abriu o placar O time do Deportivo Alagoano Que vem treinando forte Com o objetivo De fazer um ano maravilhoso Em busca de títulos Um grupo focado E determinado A vencer A todo custo Levantamento foi feito Tira a bola dali Matada no peito Vem chegando por ali Boa descida É o time tocou de primeira Chegou naquele da área Pintou o quinto gol Bateu Defendeu É a famosa história Do não tem bola perdida Bola jogada mais atrás Matada no peito Atenção Atirou para a boca do gol Bateu no próprio Cobreiro de time Lá vem Galeguinho Passou lá para frente Vem chegando no ataque Atenção Vai bater para o gol Ailton Lá vem rebate Atenção Passou Ganha O time da aposta ganha Pediu falta Seguiu o jogo Toque curto Ficando difícil Ganha a bola Gol do Pio Pio Continua em jogo Refletores acesos A luz natural Vai dando lugar A luz artificial Aqui em Maceió Vem chegando O chute na boca Do gol por cima Futebol Sete Brasil La Casa dos Gigantes E aí a falta em cima do Pepe Alagoano Segundo amarelo Está expulso Segundo amarelo Está expulso O jogador do Deportivo Alagoano Galeguinho Já tinha amarelo Tomou o segundo Está expulso Tem um a menos Pelos próximos Dois minutos O time do Deportivo Alagoano Um dos grandes destaques Do Deportivo Alagoano É o Cristiano Cris Que está há cinco anos no clube Se destaca pela entrega Pela determinação O Cristiano Cris Que está há cinco anos No Deportivo Alagoano 16 minutos e meio Deste segundo tempo 4 a 0 O placar da partida Está vencendo O time da aposta ganha É o Tinho Já está por ali Para a cobrança da falta O time da aposta ganha Que fez uma série De amistosos Para ganhar ritmo de jogo Em sua longa pré-temporada Em um dos amistosos O David Marcou um golaço E fez um hat-trick Olha a bola trabalhada Novamente jogada no campo De ataque ao time Encheu o pé Desviou Matou no peito Vai tentar Voltou para o Deportivo Alagoano Corte de cabeça A bola volta agora para a Hilton Tranquilo, tranquilo Chegou, bateu o coração Aposta ganha Pepe Alagoano Um tirampasso de fora Inapelável ao goleiro Do Deportivo Alagoano Fica de mão cheia No placar do jogo Aposta ganha Tem 5 Deportivo Alagoano Não tem nada Cláudio, na boa Cláudio, na boa Está ficam danagem Fica emprego Ea vinha Toma o pé E agora poupada Toma o pé Desist需要 Pode falar E aí Bora Vem Deixa Vem Des fin A Conde Vai A Ve Free Vamos Oh F Va Para Olha a bola trabalhada novamente O levantamento tira a marcação de cabeça A bola segue na linha de lado e lateral Vai para a cobrança Durivan Bola volta, bateu em cima do marcador Novo lateral para o time da aposta ganha No time do Deportivo Alagoano chegaram algumas novidades para esse ano Que foram as contratações dos atletas Bruno César, Pedrinho, Alain e Alex Olha aí, chegou na cara do gol, para fora do gol Futebol 7 Brasil, a caça dos gigantes O time do Deportivo Alagoano foi fundado no ano de 2016 Tem títulos, inclusive foi campeão estadual em 2022 É uma equipe que está aí lutando na Nordeste Cup Bola trabalhada novamente agora do campo de retaguarda Boa movimentação do time da aposta ganha Olha aí Stevens Levantou, suspendeu bonito A bola vai pela linha de fundo Na boa, Diogo Na boa, Diogo Olha a bola trabalhada, chegou na boca do gol, pintou mais um Gol Da aposta ganha Sai o primeiro dele Stevens Stevens Stevens, camisa 2 Marca o primeiro dele Meia dúzia para a aposta ganha Zero para o Deportivo Alagoano E entra agora no jogo Chiclete novamente Bola trabalhada novamente agora no campo de retaguarda Tentou movimentação A bola sendo tocada no pé do Léo Já já para você tem Vila Real e Bendito Ailton tentou chegar Sentiu Claramente mancou No momento que ele corre Para tentar buscar a bola Claramente ele sente Vamos ver se vai pintar a substituição de goleiro Coloca a mão no rosto Se desespera O goleiro do time da aposta ganha Se desespera O goleiro da aposta ganha O jogo está parado Aproveitando para falar com a galera aqui na arquibancada virtual Abraçando o Almeida Santos Conferindo aqui a nossa transmissão A Anne França Também está acompanhando aqui a nossa transmissão Ainda hoje nós vamos ter pelo feminino Pavanelli em Minas de Ouro Que você também vai poder acompanhar aqui Viu Anne A Franci Também ligadinha conosco Rodrigo Fonseca Torçando pela aposta ganha Torcedor Em Toritama Por enquanto feliz com esse resultado Mas aí você continua vendo atendimento ao goleiro Ailton Que está sentindo Vamos ver se Vai ter condições de voltar para o jogo Ou se haverá necessidade De uma substituição Já já para você Vila Real E Bendito Vai se levantando o goleiro Mancando ainda um pouco E vai entrar o Napoleão Entra Napoleão Dá a impressão aqui Olhando de longe Que está chorando o goleiro do time da aposta ganha Jogo reinicia Napoleão entrou Bola tocada novamente agora no campo Da ataque e perde a bola Fica dominada por um time da aposta ganha Na quadra defensiva Napoleão Primeiro toque dele na bola Foi empurrado Caiu Falta nele E sentiu o goleiro também Bola jogada novamente Trabalhando Fez o giro Eltinho Quase que a bola sai Tocou no fundo Brigou pela bola Tira a marcação Você está acompanhando aqui comigo Jogos do campo 1 da Arena 1 Ih rapaz falhou Errou Você está acompanhando comigo Maxi David Na Arena 2 você tem o Betinho No campo 3 você tem o Higuinho Grande Igor Igor Nieverson Grandes vozes para você Desta Nordeste Cup Que você confere aqui Na Futebol 7 Brasil Eltinho Bola jogada no campo de retaguarda Passou para a divisória Voltou mais atrás Chiclete Entrega a bola do lado de lá 24 no segundo tempo Falhou também Jogo se aproximando do fim Olha a bola de novo Para a equipe do Deportivo Alagoano Toca atrás Tentou Trabalhou Está no meio Volta a jogada Pediu a bola Recebeu Tenta arrancar para o ataque Fica difícil Está aí ele de novo Felipe inverteu Bateu no marcador Vai tentar buscar Ganha a bola Divide Insiste Alex Afasta O jogador do time Da aposta Ganha altinho Foi de 3 para 3 Vinte e cinco Tempo regulamentar esgotado O time do Deportivo Alagoano Em território De seu estado Venceu em 57,1% dos jogos Aponta para o centro da quadra Carlos Eloy Final De jogo Meia dúzia Para o aposta Ganha Dois de Flávio Um do Rafinha Um do Steve Um do Eltinho E também do Pepe Alagoano Zero para o Deportivo Alagoano Portanto Daqui a pouquinho Nós estaremos de volta Para mais um grande jogo Fique ligado Que a gente volta já Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes least Um do Um do Um do Re